Presidente do Conselho do Botafogo Futebol Clube, sempre fazer parte do Conselho Administrativo, porque aí as pessoas não podem falar que não está sabendo, porque o próprio presidente do Conselho está... Alguém podia ter pensado nisso lá atrás para te ajudar, para diminuir. Não, mas é que quando começa uma briga política, e essa ação também é isso, porque eu sei, e agora eu não vou recuar, eu vou lá para frente. Gente, assim como você falou que já entregaram o pônei, já entregaram o terreno de cima. 33 mil metros. Então, eu não tenho dúvida de que eles querem voltar, aqueles que têm vantagens lá dentro. Tem gente que tem vantagem política, porque faz política lá dentro, que conosco, eu já falei que a gente não vai beneficiar a vereadora A, B ou C, a gente vai fazer o que é bom para a coletividade e para a instituição. Essas pessoas, eu tenho certeza que vão ficar sareivando, que vão ficar atirando, e eu não vou poder recuar, essa ação é a mesma. Depois que a gente começou a explicar a ação para os próprios, das 11 pessoas que entraram com a ação, não sei se você sabe, 4 já desistiram. Agora nem podem mais desistir, porque eu já falei. Essa ação agora vai até o fim, e todos os prejuízos que essa ação está nos trazendo, e está nos trazendo muitos prejuízos, eles vão ter que ressarcir.